Cada favela é uma realidade, mas em comum existe a falta de saneamento básico, saúde, escolas, segurança pública e a dificuldade de acesso à alimentação de qualidade. E ainda tem o preconceito. Esses são alguns itens do documento elaborado pelo G20 Favelas, que fez 3 mil conferências em comunidades de 49 países. O relatório foi entregue aos líderes do G20, o grupo composto por países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa caminhada girou em torno de um comuniquê, que é esse documento que está aqui na minha mão hoje, que foi sistematizado junto com a Unesco e com a London School Economics. E esse documento hoje tem 7 principais prioridades da favela em que a gente apresentou para o G20 Social. Os três marcos, os três principais que eu trouxe para você, entram nessa realidade da infraestrutura, do combate à discriminação, que entra nesse processo da violência. E o último que eu falei agora, que é esse processo em que a gente trabalha pensando em como a gente avança com essas políticas para poder enfrentar esses desafios diários. Ao assumir a presidência do G20 no ano passado, o presidente Lula anunciou a criação do G20 Social, que abre espaço para a sociedade opinar sobre os processos decisórios do grupo. Para a CUFA, central única das favelas, escutar as comunidades é fundamental para entender as reais necessidades da população. O que é que vocês acham que é prioridade para a sua favela? Porque cada favela também tem a sua especificidade. Lógico que a situação de vulnerabilidade é a mesma em quase todas, mas cada uma tem a sua especificidade. Cada favela tem uma identidade, né? Tem umas que às vezes a cultura é mais atente, noutras é a educação, noutras é o empreendedorismo. E aí, dentro disso, cada favela pode dar sua contribuição. O importantíssimo é isso, a favela ser ouvida. O sociólogo e cientista político Rudarice lembra que o relatório do G20 Favelas também destaca o papel feminino nas favelas e a necessidade de apoio do poder público às mulheres. Há um debate que não aparece exatamente com essa nomenclatura no documento, mas que é internacional e é nacional, sobre a autonomia financeira das mulheres. O que quer dizer isso? É que as mulheres precisam ter recursos de Estado para elas abrirem seus negócios, ou coletivamente, cooperativas, associações, ou individualmente. E é aí que o documento entra, indiretamente, na defesa do empreendedorismo individual, que é outro tema muito forte na cultura das populações da periferia e das favelas brasileiras. Então, essa ideia do empreendedorismo da mulher é muito importante. Lembrando que quase metade das famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres, né? Mas para que tudo não fique apenas no papel, a partir de agora, é importante a sociedade civil pressionar o poder público por ações e resoluções dos problemas. E o nosso papel agora é manter de forma ativa o G20 Favelas. Então, o G20 Favelas vai se manter, independentemente se for acontecer o G20 Social ou não. Independente se for ter uma formalização da participação do G20 Favelas, porque a gente entendeu que é uma demanda que vem pela resistência das pessoas que estão nesse território. E agora, qual é a responsabilidade do Estado? De que forma o Estado vai se posicionar sabendo que tem aquele problema, sabendo que foi apresentado para ele uma solução daquele problema? Agora, a pergunta é para o Estado. Como o Estado vai se posicionar? Qual a responsabilidade do Estado?